Não tem dúvida, né, Júnior? Será, Júnior? Será que não consegue tancar o jogo de 2011, Júnior? Já pensou em automatizar as suas tarefas dentro do jogo? Pois o Eclipse Automator tem a solução para você, trazendo automação para o modo zumbi com farmes automáticos de cartas para os amantes de modo zumbi. E quem aí não gostaria de se tornar marechal dentro do jogo? Pois o Eclipse também tem a função para quem curte farmar XP. Mas fique tranquilo, para você que curte fazer o passe de soldado ou até mesmo automação para as salas normais, o Eclipse está pronto para atender as suas necessidades. Mas calma, eu sei que você deve pensar, e se caso eu caia do jogo ou tenha algum problema de conexão? O Eclipse Automator também oferece monitoramento 24 horas via aplicativo para o seu smartphone. Então não perca mais tempo, acesse o link da descrição e venha conhecer o futuro da automação. Eclipse Automator de B-Site B-Site Double kill Bomb spotted B-Site 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 Fio no caos B-Site B-Site Fio atrasada Há Tem, né? Tem que ter, né? Se você quiser jogar só, não joga no máximo 4x5 Maninho, só fazer igual eu Joga na calma Se liga o F2 Para de dar chat Meu, faz teu joguinho, filho É só esse burrinho marotar, olha Mas ele não marota, ele não marota Tá vendo? Dá só o burrinho marotar Ele não consegue Olha o round indo que caralho Double kill Hot bomb Fire in the hole Fire in the hole Smoking grenade I'm scared Todos nós olaris E paciência 보여uta Enchoute Minha Está procurando a conta de seus sonhos? Até mesmo querendo se desfazer de sua atual? Pois fique tranquilo, Sandro Revendas tem a solução para você, com mais de dois anos no mercado, trazendo o melhor atendimento e os melhores baús para os seus clientes. Lembrando que você também tem a opção de estar utilizando a sua conta como entrada em uma nova, então não perca mais tempo. Vem no correto, o link está aí na descrição. Na terra é suave, mas mano, onde é que eu caí na chuva? A cidade aqui é Paralelepípeda? Porra! Ó a merda! Fiquei o dia inteiro! Fudeu toda a moto também! Agora quando caiu na areia foi suave, você não quebrou nada, tá ligado? Fiquei o dia inteiro! Fiquei o dia! Música Fiquei o dia! Fiquei o dia! Bhés! Fiquei o dia! Fiquei o dia! Fiquei o dia! Fiquei o dia!核 O que é isso? Mas só muda para ainda bugar fácil com a antropa? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Muita gente ainda não sabe, mas a Portal dos Créditos é a loja com o ZP mais barato do Crossfire. Lá você encontra todos os pacotes de ZP com o melhor valor. Lembrando que na primeira compra do mês você recebe 50% de bônus no seu depósito. E utilizando o cupom Pãozinho você ainda dá uma moral aqui para o canal. Além disso tudo também você acumula pontos a cada depósito que pode ser trocado futuramente por um PIN totalmente gratuito. Para de perder tempo, corre na Portal, o link está aí na descrição. E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Smoking a grenade! Smoking a grenade! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Let's go! Fire in the hole! Smoking a grenade! Clash bomb! Smoking a grenade! Smoking a grenade! Double kill! O que é isso? Fazem 5x600G Pega 250 FPS Pega não! Pega não! Vai pegar 10 FPS Vamos lá! Valor! 800 reais! 900 reais! Uma peça De fucking 900 reais Não vai rodar o jogo De 2011! Né Junior? Eu tenho essa dúvida Né Junior? Será Junior? Será Junior? Vai rodar Junior? Uma peça de quase mil reais Junior! Será que não consegue Tancar o jogo de 2011 Junior? Uma peça de quase mil reais! Multi-Kill! Poxa vida hein Junior! Para pra pensar Só um bocadinho Junior! Será Junior? Ultra-Kill! Aconteceu? Não é não mano! Acabei de roubar ali Do mindinho da rua! Tava passando Eu foi mano Nem passo tocando Crossfire Agora! Agora! Ele não quer! Eu agora! Me mande! Me mande! Aí ele Ai tá bom Não me agrida Ou eu roubei dele! O cara não sabe fazer no pixel ca... O cara não sabe fazer pixel ca... O cara você nem sabe fazer pixel ca... O cara você nem sabe fazer o pixel ca... Cê não vai pra lá... Capeta! Caneta! Maldição! R$200,00, R$200,00 no mito? Não. Eu cobro R$200,00 no mito. R$200,00 no mito.